Pois a doce E sua esposa de É trabalho É de mestre É de AKM AKM, suja tudo Dessa vez da portuguesa Aqui a magrela dança A rabuda dança Aqui o magrelo dança Até o maior portuguesa Vamos! Habibai, Habibai, Habibai A minha dança Habibai, Habibai, Habibai Onde é cabeça cheia Habibai, Habibai Habibai, Habibai Da real da cheia Habibai, Habibai Habibai, A sua cabeça cheia wallay Essa, essa, essa Fila não te afalar que é dona doce Fila não te afalar que é dona doce Aqui a magrelha dança, a rabuda dança Aqui o magrelha dança, até o mais forte dança Habibai, 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 não tem cabeça cheia Essa bibai que diz que é pequena, deitava titina pra pegar do jeito Essa bibai já não te parte o braço, essa bibai já não te parte a cabeça Essa bibai te parte todo corpo, parte todo corpo, parte todo corpo Volta, 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 volta Aqui a magrelha dança, a rabuda dança Aqui o magrelha dança, até o mais forte dança Vamos! Habibai, 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 não tem cabeça cheia 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 Posse, Brasse, Beat e Black H&M, H&M, para Pode dobrar da Cuiab Planeo Music, Reibis, vem Vem da Miu C 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 Afrofuzulo Gassac Dela